Eu acho que, assim como compositor, eu acho que a inspiração que nos escolhe, não a gente que escolhe a inspiração. Então eu me sinto assim como uma ferramenta que estou sendo usada pelo Cerrado, graças a Deus, eu me sinto muito feliz por isso, para falar sobre o Cerrado, sobre os animais, sobre a riqueza, a biodiversidade, a riqueza sociocultural do Cerrado, os móveis tradicionais que habita aqui, indígenas, quilombolas. E uma das coisas que o físico Capra fala é que a crise ecológica é uma crise de percepção. Que é uma crise de percepção porque nós perdemos a capacidade de nos reconhecer na natureza, de nos reconhecer no leão com a onde a gente vive, que é a nossa casa. Então, e essa crise de percepção também, em outras palavras, o Boa Ventura de Sousa Santos, que é um sociólogo, ele diz que nós vivemos uma crise de conhecimento. E por que uma crise de conhecimento? Tem a ver com a crise de percepção. Nós não conhecemos, muitas vezes a gente conhece tudo sobre a história dos brasileiros, a história da Europa, e pouco conhecemos sobre a história do nosso país, sobre as nossas raízes. Então, eu acho que, além da educação, da escola, a Apti, ela é um instrumento muito poderoso para trazer esse conhecimento para a gente um dia. Então, agora eu vou cantar, né, nessa música, a primeira coisa, eu queria cantar duas músicas. O que eu posso conceder? Porque, Rafael, faz... E esse seria outro conceito muito importante dentro da ecologia, é o cuidado. Cuidado. Você preserva aquilo que você conhece, aquilo que você gosta, e aquilo que você cuida. Então, é... Para você cuidar, é preciso conhecer. E o Leonardo, logo, o que diz? Que é uma das coisas mais importantes dentro da ecologia, é o princípio do cuidado. Cuidar do outro, cuidar das relações, cuidar de si mesmo. E depois de tudo isso, cuidar da natureza, que somos nós. Existe um cerrado fora e existe um cerrado dentro de nós. E a gente não conhece, nem às vezes dentro de fora, e muito menos dentro. Então, eu acho que a arte tem esse poder para trazer à luz essa beleza, essa bioma que a gente faz. Então, esse CD é o perfeito muito cuidado, muito carinho, né. Não é um CD profissional, é um CD amador, é um amante da natureza, um amante do cerrado, é um amante da música, das artes. E esse CD tem sete músicas, todas falam sobre o cerrado. Tem da Borboleta Azul, do Peijacu, é... da Jubiti, né. Tem uma música que fala sobre as lutas do cerrado, uma música que fala sobre os povos que habitam o cerrado. E eu escolhi duas músicas para trazer aqui para vocês. E só vou cantar elas agora. A primeira é que dá nome ao CD. Pode ir passando, você quer ver, para as pessoas lerem, né. E quem quiser adquirir, depois da apresentação, pode conversar aqui. Agora você tem que colocar ali um link-art, é muito bonito, tem fotos, todas tiradas do cerrado, na chapada dos limarões, na chapada dos viandeiros, pequenópolis também, pode vir cachoeira, pode vir mais assim mesmo, no Peijacu, no Borboleta Azul. Então, é... Vocês podem dar uma olhada, porque eu tenho que dar aqui, pessoal. Vou dar uma apenada. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada, aqui, pessoal. Eu vou cantar sem microfone, que eu acho que a mensagem aqui é uma com o lado daquela, mas até em pé... Música 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 A meia da estrada que porta o cerrado Música 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 Música